Galera, salve, salve! E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Eu espero que sim! Aqui quem fala é o Julinho da MT-03, tá ligado? O canal não é só meu, o canal também é de vocês. Tudo nosso. Sejam muito bem-vindos. Olá! Eu tirei o filtro de ar esportivo, tá ligado? A moto tá dando uma segurada, mano. É mesmo? Tá estranho. Mas por que você tirou o esportivo? Porque é concessionária em cano. Em cano, por que a moto é sua? Não, mas isso vai garantir. É, muda mesmo. Não gostei desse novo desempenho da minha moto, tô achando estranho, cara. A moto perdeu um pouquinho daquela, do torque que ela tava. Galera, agora vocês vão ver. Caminhonete, cara. Bateu no poste ali, mas passou. Falei, vou filmar essa parada aqui. Não entendi muito bem o que aqui aconteceu. O cara com certeza devia estar vindo em alta velocidade. Bateu num poste desse aqui. Nós vamos passar lá em frente agora. Já peço humildemente aí, você que assiste o vídeo, a campanha, o canal. Se inscreve se você não é inscrito. Deixa seu like. E vamos que vamos. Graças a Deus, parece que não aconteceu nada lá. A gente vai passar só pra dar aquela conferida. E tamo junto. Eu tava passando aqui por acaso. E viu essa cena. Vou tentar passar devagar ali. E ver se dá pra vocês verem, galera. Isso aí, ó. É pra galera ficar atenta. Nossa, tem uma moto ali, cara. Espero que o cara não tenha se acidentado, feio. Aparentemente tá todo mundo bem. Mas vocês viram aí, galera. Um acidente. Sempre muito tenso. A gente tem que ficar ligeiro aí nas estradas, nas rodovias da vida. Dentro da cidade, nas avenidas, nas ruas. Não pode dar mole, não. Tem que ficar ligeiro. Parece que tinha uma moto no meio ali. Nossa, mano. A gente já até foi embora. Nossa. Não entendi o que aconteceu. A moto não estava muito danificada. Olha o pessoal. O pessoal da PM. Tava lá averiguando. A gente tem que ficar esperto. Trânsito é trânsito. E a gente sempre fica meio tenso quando vê um acidente. Olha o pessoal. Aquelas motos ali andam, hein? É a 360, né? É a XT, não é? É. Nós estávamos aí admirando a moto dos policiais. É, quero ver pegar. A gente ainda tem curso de pilotagem, quero ver por diante. É, tem que manjar. E tem que ser muito louco também, né? Bom, galera. É isso aí. Essa parte do vídeo vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais rolê. É só pra mostrar aí o que aconteceu ali. Pra que sirva. Tipo um alerta. Pra gente que encara o trânsito aí. Ficar mais ligeiro. Falou, galera. Um abraço. Fique com Deus. Estamos juntos. Tudo nosso. Vamos que vamos.